E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala, Drago de Fogo, seja bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui no Trove, e aí galera, é o seguinte, estou aqui na minha segunda conta, certo? Do iniciante, beleza? E estou com o Candy Barbarian aqui, certo? Eu vou upar ele, certo? Ele está nível 1 Eu vou começar do 0, beleza? Eu tenho algumas classes que já está nível alto aqui, já, certo? E é o seguinte, provavelmente eu não vou usar embremas, né? Eu já tenho alguns embremas para ela, eu não vou usar Eu também não vou usar poção, que é essa daqui, a Conjurer Vou usar só as poções normalzinhas aqui, que iniciante tem, beleza? E a gente vai em busca de gema para ele Então, a gente vai jogar só na Hardcore aqui, beleza? Eu também consegui umas lustros de inbox aqui, para dar um patch novo aí ter Eu vou abrir aqui só para ter certeza que eu vou ganhar Lucky Um joaquinho é muito útil para mim agora Ok, temos também o Q É, 3 em par de inbox, que eu consegui na Contest Deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui Só porcaria Beleza Bom Eu tenho algumas gemas aqui, provavelmente eu não vou usar também Não vou equipar no meu Candy Barbaria, ok? Eu vou guardar aqui nos meus baús Nossa Senhora, quanta coisa Eu vou guardar aqui E... Bom, a gente já pegou alguma gema, né? Provavelmente quando vocês pegarem a Import de inbox Vocês vão conseguir alguma gema É, grande estelar, beleza? Ok Vamos para o medieval Ou vamos para cá, não sei Você vai se perguntar por que eu estou com 158 de Power Rank Quase maestria Então eu estou na maestria Nem eu sei que maestria eu estou aqui Eu estou na maestria Ok, 62 Total de 62 ali, né? Só que a maestria normal é 56 Contou com 2 de Power Rank Cada Power Rank Beleza Eu estou com o Sebastian aqui, né? Ah, eu vou ficar com o Sebastian Então vamos lá Se bem que vai demorar meio ano também pra mim, né? Ai, ai Galera, eu vou seguir Eu só vou trocaria uma montanha aqui Provavelmente todo mundo vai ter uma montaria aí Ou já sabe como é que pega uma montaria Vou pegar esse dragão aqui, ó O Luxon Provavelmente o pessoal que aparece no dia do Luxon Já tem as 15 almas Provavelmente A gente já deve ter pego ele, né? Aliás Esse dragão que pega quantos? 10? Hum Ai meu Deus Esqueci, eu não tenho pulo Tá, vamos fazer essa dungeon aqui Eu não gosto muito de trampolim, mas tem que pular aqui, né? Ok? Ah, outra coisa também O pessoal fala Ah, dragão, mas você vai usar o Outpost Nossa senhora que legre Dragão, você vai usar o Outpost? Não vou usar o Outpost Eu vou pegar na raça, hein? Não vou usar nem nada Vou pegar só fazendo dungeon Como de antigamente Só fazer dungeon Ok, eu vou fazer aqui da medieval Porque Nossa, é muito legre Ok, vamos lá Dois anos eu mato esse bicho Beleza? Pulpamos Beleza? Ah Deixa eu pegar aqui Eu não consigo pegar os itens Por quê? Eu mandei raridade Ah, é por isso Ali galera Se vocês perceberam Que eu mudei uma opção ali, certo? Porque shadow pra comum Essa aí é uma configuração Dos itens Então se você dropar Vamos supor Ela ali tava shadow Se eu dropar o item Abaixo de shadow E eu só sigo a letra E Ele não vai vir pro meu inventário Só vai vir pro meu inventário Quando é shadow acima Aliás, cadê o boss? Esse? Nossa Boss pequenininho Beleza? Deixa eu pegar aqui Ok Face Espada Tá, vou pegar aqui Vou pegar esse aqui Vai um chapéu E uma face Beleza Ahm Eu vou remover alguns chapéuzinhos Deixa eu me ver aqui Humm Galera Foi meu celular, tá? Não foi de vocês não Eu vou colocar essa coroinha E a face eu vou remover Porque eu não gosto de cortar rosto Ok Vamos para a próxima dungeon Caraca, velho Tô com dois pulos agora Meu Deus Eu tava com três pulos aquela hora Enfim Vamos lá Vamos subir aqui Galera Galera É o seguinte Eu vou tentar Todo o vídeo que eu for jogar Eu vou gravar E a gente vai tentar pegar 10k No Candy Barbaria Se a gente conseguir os 10k, né? Vai ser chatinho Mas eu vou tentar Ok Upamos nível 3 Beleza? Dropei um wall do caos E também dropei um Uma face Ok Oh Três movimentos Speed Beleza Uma face Ok Beleza O look O tamanho disso aqui Ah, é o Gafa e o outro Do Kung Fu Panda Asa normal Básica, né? De sempre Eu já posso ver aqui Para a subclass Coitada Nem sabia que nível Nível 3 Podia usar a subclass Já Bom Vamos lá Olha o bicho Ah Eita Nossa, que lag Eu teleportei Para frente Ok Já conseguimos 209 de PR Vai bicho Vai embora Beleza Próxima Dungeon Ok Vamos lá Eu tenho algumas coisas aqui Eu nem sei porque estou com o confete Aqui no meu inventário Ó, tem uma dungeon aqui Eu vou pegar essa dungeon aqui Beleza Rampage Nem vou fazer rampage Ok Dropei mais um baú Nossa Attack speed Eu já tenho Já attack speed? Olha, não tem Foi equipar Então Beleza Eu dropei mais alguma coisa Attack speed Se eu tiver attack speed Na minha arma Já ajuda bastante É, não tem Ok Vamos para a próxima dungeon Subindo Beleza Aliás Galera É o seguinte Deixa eu matar o boss Aqui Já Já tento avisar um pouco Ok Vamos lá Aí Beleza Matamos Mais um pouquinho A gente upa Aliás Quando você tiver upa Na sua maestria Vocês vão ganhar Uma recompensa Certo? Provavelmente Vocês vão ver Esse sem crédito Aqui Se você for gastar Alguma coisa Eu recomendo Não gastar ainda Tenta atingir Até o nível Nível 100 De maestria Que no total Acho que você consegue Acho que é 1400 De crédito Se eu não me engano Mas por que dragão Você quer que a gente Junta sem gastar nada Mas se você juntar Os mil e pouco Você já consegue Comprar um patron De 15 dias Mas dragão O que que é o patron O patron É um Meio que um VIP Que multiplica Os valores Dos bônus No caso Hoje é o Shadow Tower Se você vir aqui No Shadow Tower Por exemplo Aperta F1 Tá aqui Monday Shadow Day Você vem aqui Learn More Vocês vão ver aqui Os bônus Certo? Sem o patron Você ganha O dobro de fragmentos O dobro de Shadow Shard E o dobro de Titan E Lunar Soul Drops Se você tiver o patron Você ganha Um triplo das recompensas Então Já com o patron Você consegue Comprar com crédito Ou com dinheiro real Você consegue Ele Beleza? É só você vir no N E vir em Que isso? 200 Dragon Coins Eita Você vem aqui A letra N E clique nesse desenho De uma Tipo um Cubinho aqui Um negócio de amarelinho Aqui ó O único Pequenininho amarelo Que tá aqui É um patron Certo? Você consegue Comprar por 11 reais Ou 850 de crédito Por 15 dias Avisando que não é trocável Vou fazer essa dança aqui Só pra upar então Vamos lá Nossa Eu vou muito pra frente Não é pra ir pra frente Veja Upei Não batei nem o boss ainda Mas Vamos lá Não batei Ok galera Acho que ainda pode Eita Olha só Dropei uma Epic Não é uma Rare Epic É uma roxinha Beleza Vamos para o Bioma de Gelo Talvez Ou bioma Sombrio Vamos para o bioma Vou para o bioma Sombrio Se eu não aguentar A porradaria lá Eu volto para o bioma De gelo Ok Vamos lá Eu só espero Que eu tenha dano Ó Tem um carinha fazendo aqui Eu já vou entrar Nessa dano aqui E espero que Eu possa ajudar ele Como é que entra aqui Beleza Aliás Candy Barbarian É meio quase imortal Ele não Não vai morrer Tão fácil Porque no Candy Barbarian Se vocês perceberem Ele droga um docinho Esse docinho Dá a vida Para ele E aumenta O ataque speed Também existe Outra Docinho Que no caso O docinho vermelho É velocidade de ataque Já um docinho Mais de chocolate Ele te dá Ele te dá Só a vida E o número 2 Do Candy Barbarian É a mesma coisa É um sorvete Que cai Tipo um manuki Dropando um monte De docinho Que aumenta A sua velocidade de ataque E você fica quase imortal No caso O Candy Barbarian É meio que um punk Da vida agora Antigamente era Revenante Agora É o Candy Barbarian Ok E parece que eu estou Aguentando A porradaria daqui Nível 6 Nível 6 Ok Eu não posso Igui para as Epic Por enquanto Se eu não atingir O nível 6 Eu não posso Igui para eles Ok Deixa eu tirar um tomo Aqui Não é tomo Não Já tem algum tomo Nem sei É não tenho tomo Mas vamos começar Para o início Fazer o que É por aqui Nem lembro É que é o seguinte Eu tenho bastante pulo E também uso bomba Então eu já vou Estimando a Dungeon Então eu não Pego o caminho certo Aí ó Peguei a Nuke Olha só Com tudo assim Eu sou imortal Vem aqui bicho Aí o bicho Morreu o bicho Olha o bicho Olha o Kibe Beleza Nossa Essa Dungeon Aqui se eu não me engano Ela é meio chatinha Ela é meio Tipo um labirinto Lá dentro Como é que entra aqui Ih rapaz Como é que entra Ah é por cima Que entra Ei Não sabia disso Beleza Descendo Desce mais E agora vamos descer A escadaria Ok Enfim Chegamos O que é o boss Esse aqui é o boss Esse aqui é o boss Parece que o boss aqui Tá maior É Tá maior mesmo Uau Beleza Morre aí Bichinho É bichinho não É um Uma arma de laser Não sei o que que é isso aí Ok Tem uma fortaleza ali na frente Tem um guardião ali no chão Vamos para a fortaleza Agora O problema é encontrar a porta Voltei aqui E já encontrei a porta Depois de rodar O lugar inteiro Encontrei a porta Vamos lá Beleza Ah Tem um boss Já aqui Beleza Acho que eu errei tudo Enfim Vamos lá Eu não vou morrer Eu quero Me dá o XP Aí Ih Agora que eu vi Minha mana acabou Por enquanto Beleza Voltamos Peguei os loot Beleza Agora vamos equipar Nível 6 Attack speed Tango crítico Aliás Deixa eu ver aqui Uma facinha Eu queria Attack speed Attack speed Já me ajuda bastante Tá Beleza Ok Aqui não tem nada Attack speed Chapéu Beleza Tem dois e três aqui Beleza É Acho que é só isso mesmo Hum Tem sorte mágica Aqui mais Eu preciso De attack speed Attack speed Ou movement speed Mas basicamente Candy Barbaria Necessita mais De attack speed Do que Movement speed Olha Tem um boss ali Eita Beleza Vai Attack speed Attack speed Rápido Yey Matemos Ok Agora vamos para o boss final Tem que subir Ou não Ah tá Uma câmera Agora que eu vi Nossa Eu falei Ué Por que tem um trampolim aqui Oh Tem um bicho aqui Vamos matar ele Queria o attack speed Aê Beleza Vamos para cá Provavelmente vai dar a mesma coisa O caminho Ou não Eu fui muito longe Beleza Vamos entrar aqui Estamos no boss O boss fica nessa poltrona aqui de gelo É ele aqui Eu vou tacar um Manuki nele Ok Vamos lá Vamos matar Matamos Ganhamos bastante XP E vamos abrir o loot Olha aí Tem alguma Um item bom É que É energia Não Uh Attack speed Ah tá Entendi Porque tem cinco Tem uma pérola Para quem não sabe Pérola Essas bolinas Azul Azul Que vocês estão vendo aí Nos itens Certo Bolinha azul Significa pérola No caso Você pode encontrar no marketing Apertando a letra U E vendo aqui Beleza Essas bolinhas azuis São basic Um buff Que te dá 20 de PR E também acrescenta Um Um bônus A mais Para sua arma Como no dano Como no ataque speed Como em tudo Bom Acabei de subir Ele para descer É isso Nossa Eu sou muito ruim Com o trampolim Aqui Beleza Vamos matar ele aqui Beleza Eu sou imortal Eu sou imortal aqui Então Os bichos Não me acertam Aliás O próximo Uber É que Power Rank 160 Power Rank Nível 8 Nível 9 Aliás Será que eu aguento O deserto Aí Eita E também Tomei a poção Sem querer Apertar a letra Q Beleza Vamos matar E morreu Ok galera É o seguinte Eu vou trabalhar de mundo Acho que a gente já Vocês Ou eu Basicamente Eu também Não sei Vocês devem ter pegado 160 de PR Ok Vamos mudar De mundo Vamos para o Desert Frontier Depois no Bioma das Fadas Já começou O Uber 1 A gente está no Bioma de Novices Certo De Master Agora Estamos na Master Mas a dificuldade Que a gente começou Era a dificuldade De iniciante A partir do Uber 1 Você já começa A trocar Suas gemas Beleza Então Eu vou seguir Um carinha aqui Ele está junto Comigo Então Aliás Eu nem vi Que Ele tem Ele já tem Uma montaria Uma cadeira Flutuante Eita Nossa senhora Galera É o seguinte Toma cuidado Que essa geladeira Aqui Eu acho Que é uma geladeira Não sei Que bicho é Isso aqui Mas para mim É uma geladeira Olha só Ele pô Ele está A mesma coisa Que eu Mesmo Ah não Ele tem Um porrinho Que é A menos Que eu Ahn Aqui esse menino Eu já troco a relíquia Nível 8 Beleza Acho que ele vai Seguir eu Vamos para cá Ok Já comecei a pegar fogo Mas vamos lá Aliás Eu estava falando Daquele bicho Lá com uma luva No estômago Certo Tome cuidado Naquele Com aquela luva Lá No super Smileboard Você pode levar Um hit Ou Dois hits E acabar morrendo Aquela luva Ela dá um dano Alto Então Tome cuidado Com isso aí Se você não tiver Dano Ou vida Então diga Adeus Amigo Você já está Indo para o túmulo Eita Tô vivo Eita É ele aqui de novo Ó Para fora e nele Beleza Ah Ele está de Knight Legal Vamos descer aqui Ele está atrás de mim Ele não está atrás de mim Eita Vamos matar Esse bicho também Dropar uma Um fragmento De chave Tá quase morrendo Aê Morreu Ué Eita Pera aí Eu dropei uma lendária É 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 Vamos matar ele aqui Beleza Ele matou Nos Crabou Ah Nossa Aqui já Dropeou a lenda Ah Entendi Ué Lendária e relíquia É o mesmo nível Hum Ok Não entendi Mas enfim Vamos lá Já estamos no Nível 7 Hum Tem uma dungeon aqui Essa dungeon aqui Eu não sei Eu fico muito perdido nela Eu não consigo saber O caminho Certo Bom Eu acho que me confundi Né Ou eu vou entrar Nesse lugar aqui E fiquei mal perdido Na primeira vez Que eu entrei aqui Fiquei perdido Mas Beleza Parece que tá fácil De matar os bichos aqui Por enquanto né Quer ver os ubers acima Eu tô lascado Tem uma TNT Aqui Ok Aliás Tem uma Uh Se bem que é Mega Chaos Né Eu tenho Quanto é Mega Chaos Core Eu nem sei onde Ver Acho que é aqui Que você vê É aqui Chaos Core Eu tenho 3 Para fazer Shadowhunter Não é Shadowhunter Eu já tenho Shadowhunter Deixa eu ver Quem eu vou fazer aqui Lunarlance Talvez Galera Provavelmente Eu vou Craftar o Lunarlance Provavelmente Eu preciso ver O que que ele vai Vou pegar uma Vou colocar uma casa aqui Eu vou ver O que que vai nele Pra poder Pra gente gravitar E upar ele Coletor de itens Aliás Eu tô tendo umas relíquias Aqui Foi um chapéu Ok Foi Eu vou Broquear esses itens Aqui Beleza Tem um de maestria Tudo Nível 8 Né É Cadê o item Aqui Chaos Core Crafter Onde você pode Craftar suas Classes Costumes Montarias Montaria Acho que Na outra mesa Agora É na outra mesa Antigamente Era nessa mesa Que você conseguia Craftar Oh Lunarlance Eu já posso Craftar Legal Advance Vanguardia Vai ser difícil Eu vou Craftar Beleza Arce Sage Ok Knight Posso Craftar ele Também Ok Provavelmente Eu vou Craftar só Agora O Lunarlance Certo Nossa Próxima Classe Vai ser Lunarlance E depois Eu vou Upar O Knight Mas até lá A gente já Vai estar Forte Ok Vamos lá Desculpa aí Pelos Ok Que eu Tô Falando Eu falei Muito Ok Já Num Vídeo Aqui É que eu Não tenho Outra coisa Para falar Então Eu vou Falando Ok 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 Vou Fazer Um Remix Com Ok 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 Mais um pouquinho A gente vai Upar Upamos Agora Posso Equipar Nossos Relíquia E sim Dropei Mais um Baú Um baú Do Caos É O Liss Tá Precisando Chapéu Bele Ah Já Tenho Chapéu Eu vou Equipar Um Trenzinho Nossa Nível 10 Minha Nossa Achei Que fosse Nível 8 Ah Beleza Já Eu ia Falar Ok De novo Eu preciso Parar Que se Costume De falar Ok Eu preciso De um Rosto Agora Temos 900 Dano Físico Já É Como Posso Dizer Já É um Desempenho Maior Já Para Nós Bem Eu Estou Estou Conseguindo Solar Bastante Aqui A gente Vai Para O Próximo Uber Beleza Sai daqui Me 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 Deixa Quieto É O Seguinte A gente Vai Para O Próximo Uber No Próximo Vídeo Beleza No Próximo Episódio A gente Começa No Uber 1 Com Candy Barbarian Beleza Então É Isso Se Você Gostou Do Vídeo Deixe O Like Se Inscreva Se Eu Vou Trazer Mais Mais Vídeo Dessa Conta Certo Na Minha Outra Conta Tem Muita Coisa Para Me Fazer Ainda Farmar Muito Ainda Mas Eu Quero Começar Um Pouco Do Zero Também Começar Do Já Quase No Final Do Jogo Nossa Prefiro Começar Do Zero Prefiro Sofrer Mais Um Pouquinho Mas É Isso Beleza Então É Só Isso Valeu Falou E Até Mais Fui